Os primeiros 100 dias de Jair Bolsonaro na presidência foram marcados por polêmicas, recuos, pela busca por formar uma base forte e pela dança das cadeiras de ministros. Até o momento, Bolsonaro cumpriu 12 das 58 promessas feitas durante a campanha eleitoral. O levantamento feito pelo site G1 mostra ainda que outros 4 compromissos foram atendidos parcialmente e 40 ainda não foram cumpridos. Bolsonaro fica à frente na comparação com os ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer em 100 dias de governo. Dilma cumpriu 5 das 55 metas e Temer 3 das 20. Na lista estão duas importantes propostas de Bolsonaro. O decreto de flexibilização do porte de arma, que prevê alterações em 14 leis, e o projeto de lei anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro. Das 12 promessas cumpridas, quatro são compromissos econômicos, sendo que dois deles se referem a atributos, não aumentar impostos e não recriar a CPMF. Há ainda promessas cumpridas que são de cunho administrativo, como foi o fim do Ministério das Cidades, que foi absorvido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. No entanto, o governo vem enfrentando problemas. Ainda sem uma base parlamentar forte, não há garantias para aprovação de projetos importantes, como a reforma da Previdência. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. No entanto, o clima ficou tenso, com direito a ofensas e muito bate-boca, e Guedes saiu escoltado do local. O objetivo do governo é economizar um trilhão de reais com a reforma. O relator da proposta, deputado-delegado Marcelo Freitas, apresentou parecer favorável à tramitação da PEC. A votação do relatório deve ocorrer na semana que vem. Bolsonaro precisou ainda lidar com desgastes gerados por casos como o do esquema de candidaturas de laranjas em seu partido, o PSL, que resultou na queda do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, tido como homem de confiança do presidente. Além disso, outra demissão também impactou. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, foi substituído após meses de total paralisia na pasta. Recentemente, pesquisa Datafolha mostrou que Bolsonaro teve a pior avaliação para um presidente da República no início de primeiro mandato, desde 1990. O governo é tido como ótimo ou bom para 32% dos brasileiros e 30% o avalia como ruim ou péssimo.